Eu tava passando aqui de tala e tem um noviana escondidão aqui, ele acha que eu não vi, ali ó Vou dar um grito pra ele Tá, já ameacei, ele tá aqui ó, olha só, dá pra ver ele ali Eita nossa, o tamanho do bicho velho Ele tá tentando se esconder pelo que parece Me ajuda aqui, pô Ele acabou de deitar agora, olha só, tá me observando Vou mandar amizade pra ele E aí noviana, tudo bem? Aqui ó, mais uma amizade Ele mandou amizade também Beleza, vamos deixar o cara aí Até porque ele tá de boa, né, fazendo nada basicamente Então é isso aí, né, vamos sair voando aqui Tentar encontrar um grupo de talas e ser feliz De repente a gente forma um super grupo e sai caçando todo mundo E não muito longe daquele noviana encontrei um sarco que acabou de sair da água Olha só Ah, mandou um gritinho pra mim? Então toma Aí ó, ó, mais uma aqui Qual é? Me ameaçou, cara? Aqui pra ti ó Teve sorte que eu não tô com a minha galera, senão tu já era Isso aí, sai de mansinho Tá, vambora, vamos deixar o cara aí Vou dar um grito aqui Pronto, eu tô ficando cansado agora que eu vi Nossa, nossa, sorte que eu encontrei essa pedra aqui, peraí E pronto, aí, beleza Agora a gente pode deitar aqui e descansar Olha só, tá recuperando muito rápido Pronto, perfeito Vamos ficar aqui um pouquinho E aí depois a gente sai voando Eu estava pensando aqui, será que tem algum peixe nessa água? Até porque eu tava ficando com fome, tô ficando com sede Eu acho que a gente pode dar aquela tenteada, né? Vamos lá, vamos lá Peraí, vamos ver Tá, entrei na água Legal que eu entrei o mais slow possível, né? Vamos nadando pra ver Tá, aparentemente Tem nada aqui, ó Tem alguns peixinhos pequenos, mas esses aqui a gente não consegue pegar São muito rápidos Aqui deveria ter, né? Olha só, tem, tem, tem Achei, achei Vem, vem, vem Ai, peguei Não Passou Nossa, velho Muito rápido Uma essência de velocidade incrível Ó o peixinho Vem, peixinho Vem na minha boca Aí Ah, peguei Nossa, velho, o peixe soltou Peguei Aê Consegui aqui Haha Eu sabia Aqui deveria ter peixe, né? Um ambiente propício para eles Vou pegar mais um aqui, ó Toma Peguei Nó Agora eu tô profissional Respeita aqui Vamos lá Vamos sair voando E com o nosso troféu na boca Vou chegar aqui, ó Aí eu aproveito e descanso um pouco também A nossa truta Na verdade nem é uma truta, né? Mas tudo bem Podemos até construir um ninho Só que o problema é que pra isso A gente precisa de fêmea Sou macho E também de uma galerinha Pra ajudar a gente Tá meio vazio aqui Na verdade eu acho que eu vou embora Eu estava sobrevoando a área E olha só o que eu encontrei aqui, ó Vamos pousar? Tem uma caverna sinistra E ainda tem pedra de sal E também um fóssil aqui Um osso, na verdade Vamos pegar Aí, ó Peguei um pedacinho Levar aqui pra fora Já colocar aqui no chão Pronto Dá a volta aqui Vamos comer um pouquinho de sal Aí, ó Salgar, né? A boca E aqui também tem uma colmeia Olha só Aqui, ó Vou dar uma bicada nela Toma Aqui tem uma toquinha Vamos incomodar, né? Claro Obviamente Perturbar um pouquinho E já capturar o meliante Que sair Vamos só esperar Acabou de sair aqui, ó Toma Quase peguei Peguei, peguei Ah Eu vou correr atrás dele, né? Consegui? Não Nossa, é rapidinho Aí Tomou uma Tomou duas E caiu Aê, galera Vamos pegar aqui a carcassinha Muito bom E sair voando Será que a gente consegue? Nossa, é muito pesado É muito pesado É muito pesado, velho Não, consegui Aí, beleza Eu tô dando uma passadinha Aqui na cratera E eu tava um pouco com medo Por causa Que eu poderia ser pego Em alguma batalha E realmente Tá acontecendo uma batalha ali, ó Eles tão batendo no Noviana E o Noviana tá batendo no Triceratops E tá todo mundo se batendo E já tão me ameaçando Aqui do lado É por isso, galera Que eu tava com medo De vir aqui Mas eu passei aqui Rapidamente Justamente porque Eu tava precisando De água E aqui era um bom local Tava bem próximo também Um pouco ali Na parte da planície E já tô aqui agora Nossa, e tão brigando lá, ó Bom, vamos sair voando aqui Eu também não encontrei Nenhum tala Então acredito que eu esteja Praticamente sozinho Aqui na ilha Deixa eu morder esses bichos aqui Aí, ó Nossa, velho Passei cruzando Na cara do Ampelu Agora eu vou sair daqui Porque eu já me arrisquei bastante Mas olha o que que eu encontrei aqui Enquanto estava sobrevoando Esta área aqui Devastada pelo vulcão Temos aqui a presença De um carnívoro E ele já tem um osso ali Junto com ele Talvez ele tenha caçado Alguma coisa Ou talvez apenas seja Um osso mesmo Caído ali aleatoriamente Estilo enfeite, né? No caso Olha, tá tentando fugir da gente Toma Tem uma mordida aqui Ele tá utilizando as árvores Ao favor dele Porque é bem difícil Pra mim manobrar Mas não tem problema Porque aqui a gente tem habilidade Ó, tá brabo Ficou brabo Mandar ameaça pra ele Tem sorte que eu não tô Com a minha tropa aqui Mas infelizmente Eu acho que a gente foi extinto Só tem eu aqui Toma Haha Dei uma bicada no rabo dele Mais uma aqui Aí, acertei Beleza Difícil a gente caçar ele, né? Mas podemos Nossa, velho Nossa, aí que cano aqui Beleza Consegui aqui driblá-lo E o cara fugiu mesmo Parece Vai dizer que aquilo ali Não parece o giganotossauro do Dominion É muito parecido E agora eu nem vou perseguir ele Porque ele já tá lá no meio da floresta E só vai atrasar a gente Eu quero chegar no lago dos Talas Pra ver se realmente a gente tá extinto Tipo Se só tem eu vivo Na nossa espécie E eu já cheguei aqui na treta Olha só Tem aqui um Deinoqueiros Que acabou de cair O Espino caçou ele Geralta em volta comendo E eu tô aqui Voando tranquilamente No meio da galera Vou dar uma bicada aqui, ó Dei uma mordida Tá, eu tô me arriscando demais Aqui temos um Tiranossauro Rex Um Noviana E eu acho que o Rex tava lutando ali Contra o giganotossauro Que tá lá do outro lado Tá todo mundo meio que na paz agora Só eu aqui que tô zoando mesmo Ai, ai, ai Nossa Nossa Não Nada, nada Consegui escapar Ele tá vindo Ai, fugi Nossa, velho Eu caí no meio da galera ali, ó Até me enrolei tudo Bom, pelo menos eu tô vivo aqui Vou ficar olhando Porque eu acho que ele no Viana Ele tá vindo pra cá Ele vai sair dali, ó Talvez Ou não Ele desistiu? Desistiu Lá tá ele, ó Beleza Aí, galera Tudo certo agora Vambora Infelizmente eu sou o último Talasodromeus Todo o resto Foi devorado Ou sei lá o que aconteceu com eles Migraram pra outro lugar E me deixaram pra trás Foram embora sem mim Fazem isso todo ano Por quê? E bom, a gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando também Que a gente tem a loja do canal E também Caso você queira ser membro Tá tudo aí na descrição É só seguir também No tópico fixo Valeu Até mais E tchau Fuuui Já tá ficando de noite agora Então Vamos encontrar um local Para a gente Depois dessas caçadas E batalhas Aqui tá bom É o meu ninho agora Valeu Tchau 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 Tchau